E uma era, já foi uns anos que, ainda, uns três, quatro, até mais, anos que a Venezuela já havia invadido o Acre. O Brasil estava marchando. E um especialista falando que isso era o comunismo. Que é impressionante como o comunismo da Ibope. 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. 1% que sabe, sabe que não existe mais comunismo. A China é comunista. É mais capitalista que nós. O Putin é o rei do comunismo. Mas você fala em comunismo, principalmente pessoas mais velhas, você fala em comunismo, é um negócio... Por que você é contra não sei o quê? Porque vão instalar o comunismo no Brasil. Só que as pessoas passaram a acreditar. Então, está invadindo o Brasil. Não importa que nenhuma televisão dê isso. Mas as pessoas passaram a assistir menos televisão. As pessoas... E vejam, por que a influência... Isso é outra coisa estudada nesse ataque à democracia. Por que a influência maior das redes sociais começou com a classe média? Porque foram diminuindo de assistir muito a televisão para notícias... As classes economicamente abaixo continuaram a ouvir muito rádio. O rádio voltou a ter um valor para a democracia gigantesco. Porque o rádio continua. A pessoa deixa o rádio ligado. E está lá trabalhando. Geralmente, o trabalho manual, que não dá para ficar... A classe média, os advogados, cada duas petições, juízes, promotores, cada duas petições, três zap. E isso também vai ter que ser um dia estudado o quanto caiu a produtividade no mundo por causa das redes sociais. Se tirar um ano celular de todo mundo, o Brasil vai virar país de primeiro mundo. Por que todo mundo... Não, não, estou trabalhando. Estou trabalhando e você vê aquele sorriso. Não tem nada a ver com trabalho. Mas, voltando ao que interessa, esse primeiro ataque... Esse ataque ao primeiro pilar da democracia deu muito certo. Porque fez com que grupos de pessoas tenham verdadeiros ódios em relação a alguns jornalistas, alguns programas, algumas redes de televisão. Eu não estou dizendo que a rede de televisão é boa, que o jornalista é bom, mas passou a ter um ódio. As pessoas passaram a ter ódio visceral disso. Ora, conquistamos, ou pelo menos equilibramos, os meios de comunicação. A pessoa não sabe mais o que é notícia verdadeira ou o que é notícia fraudulenta. Vamos bombardear. No mínimo, fica a dúvida. Agora, vamos escolher, já que conseguimos isso, vamos escolher qual o ataque. Não vamos atacar a democracia. Porque atacar a democracia não dá mais ibope. Vamos falar, vamos fechar o Congresso, vamos dar um golpe. Não. Vamos ser os grandes defensores. Isso no mundo todo. Vamos ser os grandes defensores da democracia, da liberdade. Não por outra coisa, se passou a defender a liberdade sem limites. Liberdade de se fazer o que quiser. E vamos atacar um instrumento que garante a democracia. E é o segundo pilar, o grande pilar das democracias ocidentais. As eleições. De tempos e tempos, o povo é chamado para escolher seus representantes. Não vamos atacar a eleição. Não vamos falar que não pode ter eleição. porque isso pega mal. Vamos falar que nós não somos democratas. Vamos dizer que as eleições são fraudadas. Que o instrumento do escrutínio popular, que é o voto, é fraudado. Não importa como seja esse instrumento. Nos Estados Unidos, se atacou o quê? O voto por carta. Aqui no Brasil é muito estranho a gente pensar em voto por carta. Imagina o que ia ter de carta rodando por aí. Ao invés dos 156 milhões de eleitores, nós íamos ter 1 bilhão 483 milhões de cartas chegando. Mas nos Estados Unidos, é uma instituição nacional. Porque foi consagrado para possibilitar a eleição durante a guerra de secessão. para garantir a eleição. E aí a reeleição do presidente Lincoln. E é um crime gravíssimo fraudar esse voto. Só que, tradicionalmente, quem mais vota por carta são os democratas, e não os republicanos. E nos Estados Unidos, como é um bipartidarismo, é muito fácil ver isso, porque vê de onde vem as cartas. Você não sabe quem votou, mas sabe que daquele local mais votos são democratas ou mais votos são republicanos. Então, lá se atacou o quê? Se atacou o voto por carta. são fraudáveis, houve fraude. No Brasil, se atacou a urna eletrônica. Se o voto aqui fosse no papel, ia atacar o papel. Ia atacar o papel. Tem que ser urna eletrônica. Se o voto fosse por sinal de fumaça, ia atacar sinal de fumaça. Não, 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 não.